É o John no beat, cachorro, estourou Sou do Nordeste, bicheira na mão, eu sou cabra da peste Não olha pro lado, isso aqui não é peste Perdeu de morrer, os alunos e meus pivetes Pra quem queria homenagem, minha estatua virou miragem Eu sempre ajudei todo mundo, mas a gente que colhe os frutos Eu sou do Nordeste, bicheira na mão, eu sou cabra da peste Não olha pro lado, isso aqui não é peste Perdeu de morrinho, salve meus pivetes Pra quem queria homenagem, minha estatua virou miragem Eu sempre ajudei todo mundo, mas a gente que colhe os frutos Mas só que você é invejoso, lesado Playboy pagando tudo no cartão e eu pago em cabeça de gado Império, não tem história pra por furado Te amassou, mano, campainha dura do meu cavalo Tipo para o West, eu não sei quem é que puxa a arma Tipo para o West, eu não sei quem é que puxa a arma